O céu está se abrindo, tem coisa nova de Deus vindo por aí, receba no nome de Jesus. O sonho ainda não morreu, a promessa é real, Deus não lhe esqueceu, e jamais lhe esquecerá. É apenas uma fase, logo vai passar, se o Senhor fez a promessa Ele cumprirá, os seus sonhos enterrados vão ressuscitar, ministérios que caíram Deus vai levantar, famílias destruídas Deus vai restaurar, e os corações feridos Ele vai curar. Tem coisa nova por aí, tem cheiro de milagre, vem vindo novidade de Deus pra você, tem coisa nova por aí, aquele seu projeto que outra hora não deu certo, Deus vai concluir. Tem coisa nova por aí, tem coisa nova por aí, tem coisa nova por aí, não pense em parar, está chegando o tempo de você cantar. Tem novidade, tem coisa nova por aí, tem coisa nova por aí, tem mudança pra sua história, vem vindo cura, vem vindo graça e salvação pra sua casa. Tem livramento, tem provisão, tem provisão pra sua vida, restauração, famílias destruídas Deus vai restaurar, e os corações feridos Ele vai curar. É apenas uma fase logo vai passar, se o Senhor fez a promessa Ele cumprirá, os seus sonhos enterrados vão ressuscitar, ministérios que caíram Deus vai levantar, famílias destruídas Deus vai restaurar, e os corações feridos Ele vai curar. Tem coisa nova por aí, 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 o que você perdeu, tudo que era seu Deus vai restituir. Tem coisa nova por aí, 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 não pense em parar, está chegando o tempo de você cantar. Tem novidade, tem coisa nova, tem mudança pra sua história, vem vindo cura, vem vindo graça e salvação pra sua casa, vem livramento, vem provisão pra sua vida, restauração. Famílias destruídas Deus vai restaurar E os corações feridos Ele vai curar Tem coisa nova por aí Tem novidade, tem coisa nova Tem mudança pra sua história Bem-vindo cura, bem-vindo graça E salvação pra sua casa Vem livramento, vem provisão Da sua vida, restauração Famílias destruídas Deus vai restaurar E os corações feridos Ele vai curar Tem coisa nova por aí O que você perdeu, tudo que era seu Deus vai restituir Tem coisa nova por aí Não pense em parar Está chegando o tempo de você cantar Tem coisa nova por aí Tem coisa nova por aí Se você chegou aqui como Ana Se você chegou aqui como Ana Quem olha pra você Quem olha pra você pensa que vai tudo bem Mas só Deus sabe o que tem passado Chegou o dia da reviravolta Hoje em sua vida Passa-se o dia da humilhação E chega o tempo da exaltação Pra sua vida Pra sua vida Deus vai mudar a história de gente aqui Olha aí O que Ele prometeu Certamente vai cumprir De amanhã pra frente Vai ser tudo diferente Na sua vida Creia nisso Deus vai mudar a história de gente aqui Olha aí Olha aí Olha aí O que Ele prometeu Certamente vai cumprir De amanhã pra frente Vai ser tudo diferente Na sua vida Escute isso Se você chegou aqui como Ana Com seu coração angustiado Quem olha pra você Pensa que vai tudo bem Mas só Deus sabe o que tem passado Chegou o dia da reviravolta Hoje em sua vida Passa-se o dia da humilhação E chega o tempo da exaltação Na sua vida Deus vai mudar a história de gente aqui Meu Deus Olha aí O que Ele prometeu Certamente vai cumprir De amanhã pra frente Vai ser tudo diferente Na sua vida Receba em nome de Jesus Deus vai mudar a vida Deus vai mudar a história de gente aqui Na sua casa Na sua casa Na sua família Na sua família Nos seus projetos Você vai ter Você vai ter Você vai ter O impossível Deus vai mudar a vida Vai ter milagre Deus vai mudar a história de gente aqui Olha aí Olha aí Olha aí Vai ter milagre Vai ter milagre Se você se machucou Deus está chegando Deus está chegando aí Pra te dar socorro Quem acredita nisso Dá glória a Deus É vitória certa Ai querido Ai querido Olha ele aí Em meio ao campo de batalha está Soldado escolhido para Contra o mal lutar Obedecendo a voz Do próprio general Não recua Não se entrega Luta contra o mal Lutando contra o inimigo Pra vencer Alguém covardemente Acertou você E o ferido Aguenta firme Suporta mais um pouco O Senhor está Enviando o seu socorro Não vai terminar assim Não vai acabar agora Você pode estar ferido Mas não é o fim da história Eu sei que suas forças Estão se esgotando A pulsação, respiração Estão quase parando Mas não é o fim Ele vem aí Jesus vem aí Ele vem Ele vem montado em um cavalo branco Ele vem Cercado por seus anjos Ele vem Desfazendo toda a obra do inimigo Para resgatar o soldado ferido Ele vem montado em um cavalo branco Meu Deus Cercado por seus anjos Ele vem montado em um cavalo branco Ele vem montado em um cavalo branco Ele vem montado em um cavalo branco O universo nunca perdeu a peleja Ele mesmo veio E Ele vem, Ele vem Aguenta, firme, suporta mais um pouco O Senhor está enviando o seu socorro Não vai terminar assim, não vai acabar agora Você pode estar ferido, mas não é fim da história Eu sei que suas forças estão se esgotando Abulsação, respiração, estão quase parando Mas não é o fim, Ele vem aí, Jesus vem aí Ele vem, monta bem o cavalo, meu amor Ele vem, cercado por seus anjos Ele vem, desfazendo toda a obra do inimigo Para resgatar o soldado ferido Ele vem, monta bem o cavalo branco Ele vem, cercado por seus anjos Ele vem, desfazendo toda a obra do inimigo Para resgatar o soldado ferido Ele mesmo veio, está lutando contra o inimigo Para resgatar o soldado ferido Onipotente, 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 onipresente Cavaleiro do universo Nunca perdeu a peleja Ele mesmo veio, ele mesmo veio Ele mesmo veio, está lutando contra o inimigo Para resgatar o soldado ferido Ele mesmo veio, Ele mesmo veio, ele mesmo veio Ele veio Aleluia Ele veio Olha aí mãe Deus está entrando com providência na tua causa A tua oração chegou no céu Deus vai salvar a tua família A oração do justo é eficaz Sua vida e sua casa são assunto lá no céu Eu nunca vi um justo desamparado Nem a sua humilde descendência Mendigando o pão Meu sonho é me encontrar com o Senhor nos ares O dia do arrebatamento da igreja Sei Contigo eu vou passar a eternidade Mas eu te peço antes que seja tarde Salva também Senhor o meu lar Dá-lhes outra oportunidade Revela para eles tua verdade Quero passar a eternidade com eles no céu Eu vou profetizar E não vai demorar Eu verei toda minha família no teu altar Porque no teu altar os consagrei Debaixo dos meus joelhos os carreguei Eu não gerei filhos pra perdição Tu não morreste em vão Não estou clamando em vão O inimigo não vai zombar da minha cara Dá-me filhos, ó Deus, que honra em a tua casa Então faça, Senhor, o que tiver que fazer Espero Mas não deixa nenhum dos meus se perder Neutralize setas, pragas, maldição hereditária Visita até minha milésima geração Quebre ao gemas, solte amarras Despedaço o jugo com tua unção Repreenda todo o espírito de confusão Alegrei-me quando me disseram Vamos à casa do Senhor Eu profetizei e Deus me deu um lar Adorador Porque no teu altar os consagrei Minha família é tua, Senhor Debaixo dos meus joelhos os carreguei Eu não gerei filhos pra perdição Tu não morreste em vão Não estou clamando em vão O inimigo não vai zombar da minha cara Não vai não Dá-me filhos, ó Deus, que honra em a tua casa Então faça, aleluia Então faça, Senhor, o que tiver que fazer Espero Mas não deixa nenhum dos meus se perder Mas não deixa nenhum dos meus se perder O gigante caiu! O gigante caiu! De um lado, Davi Do outro lado, Bolis Na lógica humana seria Uma luta desigual Porque na lógica o maior vence o menor Davi não tinha a aparência de um lutador Pra lutar contra o gigante Mesmo assim Davi não se intimidou Davi sabia que a guerra era do Senhor Matei urso e já matei leão E Deus entregará esse gigante em minhas mãos A minha armadura e a minha fé Esse gigante, filho, esteu não ficará de pé Já foi decretado e por Deus determinado Esse gigante vai cair, vai cair Esse incircunciso vai cair Todos seus inimigos saberão que existe Deus Em Israel Vai cair esse gigante filisteu Vai cair porque aprontou o corpo de Deus Quem luta por nós aqui é Deus O gigante caiu! O Deus de Israel jogou ele no chão Uma pequena pedra nas mãos de quem tem unção Se torna uma arma poderosa O gigante caiu! O Deus de Israel jogou ele no chão Uma pequena pedra nas mãos de quem tem unção Se torna uma arma poderosa O gigante que te humilhava não te humilha mais O gigante que te aprontava não te apronta mais O gigante que te oprimia não te oprime mais O gigante que te feria não te feria mais Creia nisso, creia nisso Aleluia Vai cair esse incircunstiso Vai cair todos os seus inimigos Saberão que existe Deus em Israel Vai cair esse gigante filisteu Vai cair porque afrontou o povo de Deus Quem luta por nós aqui é Deus O gigante caiu O Deus de Israel jogou ele no chão Uma pequena pedra nas mãos de quem tem o chão Se torna uma água poderosa O gigante caiu O Deus de Israel jogou ele no chão Uma pequena pedra nas mãos de quem tem o chão Se torna uma água poderosa O gigante que te humilhava não te humilha mais O gigante que te afrontava não te humilha mais O gigante que te oprimia não te oprime mais O gigante que te feria não te fere mais O gigante caiu ele no chão O gigante caiu ele caiu O gigante caiu ele caiu Perdeu uma batalha O gigante caiu Caiu ele no chão Caiu ele no chão Ele caiu ele no chão Aleluia 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 Caiu 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 o gigante caiu Queremos te adorar em todo o tempo, Senhor Tu és digno, Tu és amado Neste encontro Tu não terás que pelejar Mexeram contigo e o meu coração sangrou Eu sei que és fraco e que não tens nenhuma condição De vencer a guerra sem a minha intervenção Abra os ouvidos, força a estratégia que eu vou te dar Dispense soldados de arma de fogo pra eu operar De ornamento sagrado cubras o teu corpo E nos teus lábios ponhas um hino de louvor Então eu obedeci, em vez de lutar cantei Das experiências eu fiz canções, eu só glorifiquei De santidade eu me vesti das minhas vontades Eu abri mão, todo apoio natural eu dispensei Só pra ver Deus agir Eu vi um exército de anjos guerreando por mim Eu ouvi o Senhor dando ordens a meu respeito Eu venci quando a adoração na guerra deu solto bem E detém toda a potestade ele vem fazendo como lhe convém E detém toda a potestade ele vem fazendo como lhe convém Ele vem na nuvem de fogo, vem no vento oriental Ele em terra, carro de ferro, alvoroça, arraial O Senhor prometeu, o Senhor cumpriu Só de ouvir o meu louvor, o inimigo fugiu Eu vi um exército de anjos guerreando por mim Eu ouvi o Senhor dando ordens a meu respeito Eu venci quando a adoração na guerra Deus louco vem E detém toda a potestade ele vem fazendo como lhe convém E detém toda a potestade ele vem fazendo como lhe convém Ele vem na nuvem de fogo, vem no vento oriental Ele em terra, carro de ferro, alvoroça, arraial O Senhor prometeu, o Senhor cumpriu Só de ouvir o meu louvor, o inimigo fugiu Ele vem na nuvem de fogo, vem no vento oriental Ele em terra, carro de ferro, alvoroça, arraial O Senhor prometeu, o Senhor cumpriu Só de ouvir o meu louvor, o inimigo fugiu Só de ouvir o meu louvor, o inimigo fugiu Aleluia, 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 Deus é fiel A Deus, por que é tão difícil dizer não pra mim mesmo? Me ajuda Por que é tão difícil dizer não pra si mesmo? O pecado despertou em mim Toda sorte de desejo Na minha carne não habita bem algum Quero fazer o bem, mas não consigo Não compreendo o meu modo de agir Me sinto indefeso Eu era real confesso, condenado E destituído Mesmo assim a Tua graça me absorveu Estou redimido Se faço o que não quero Se faço o que não quero Já não sou mais eu quem faz Mas o pecado Mas o pecado que habita em mim Eu aceitei o sacrifício do calvário Estou redimido Se o inimigo Se o inimigo me afronta Tenho Deus Pra me defender Mas o que fazer Mas o que fazer quando o inimigo Sou eu Sou eu Sou eu Eu fujo Eu corro Eu me escondo Atrás da cruz Não dá pra enfrentar a carne E sair ileso Preciso de Jesus Quando o Pai olha pra mim Não sou mais eu quem Ele vê Mas o Seu Filho Crucificado Estou escondido Atrás da cruz Nenhuma condenação Há pra quem Está em Cristo Jesus Se o inimigo me afronta Tenho Deus Tenho Deus Pra me defender Mas o que fazer quando o inimigo Sou eu Sou eu Sou eu Eu fujo Eu corro Eu corro Eu me escondo Atrás da cruz Não dá pra enfrentar a carne E sair ileso Preciso Preciso de Jesus Quando o Pai Quando o Pai olha pra mim Não sou eu Não sou eu quem Ele vê Mas o Seu Filho Crucificado Estou escondido Estou escondido Atrás da cruz Nenhuma condenação Há pra quem É Sempre existe alguém Olhando para mim Acompanhando Acompanhando minha trajetória Se vou continuar Se vou continuar Ou se vou desistir Qual será o fim da minha história Me vendo Me vendo tão cansado Das guerras Que já enfrentei Olhe e diz Agora Ele para Não vai suportar Chegou no Seu limite Não sabem que não é Na minha força Não se ouve Minha voz Eu estou em silêncio O meu canto Nunca mais se ouviu Dizem que parei Sim, eu parei Mas por um tempo E já é hora Para de me levantar Sim, eu voltei Com força de dobradas Escudo preparado Para de me levantar Para de me levantar Sim, eu voltei Sim, eu voltei Com força de dobradas Escudo preparado Preparado pra lutar Sim, eu voltei 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 Nice e eu voltei Sim, eu voltei O Senhor Sim, eu voltei Reduzo a escravidão pra não ser desqualificado Depois de pregar as multidões Quero andar em Espírito E modificar a carne Vem Espírito e me ajuda A andar em santidade Enche-me Até não mais haver espaço em mim, Senhor Até não ver mais graça em nada aqui, Senhor Até eu entender que já morri Pra mim Enche-me Até eu ser liberto por completo E está certo que não vivo Mas eu Até teu coração bater Através Do meu Quero andar em Espírito E mortificar a carne Vem Espírito e me ajuda A andar em santidade Enche-me Enche-me Até não mais haver espaço em mim, Senhor Até não ver mais graça em nada aqui, Senhor Até eu entender que já morri Enche-me Para mim Para mim Enche-me Enche-me Até eu ser liberto por completo, Senhor E está certo que não vivo Mas eu Até teu coração bater Através Do meu Até teu coração bater Através Do meu Viva Viva Através De mim, Senhor Viva Através De mim, Senhor Viva Através De mim, Senhor Viva Através Aleluia Oh Hum, Deus maravilhoso Aleluia Somos felizes, Senhor Pode nos usar Eu te conheço, ó meu filho Eu te escolhi Precioso És Para mim Eu te gerei Um propósito E te enviei Permaneça em mim E te honrarei Eu te cerco por trás E também por diante Nunca pense em parar Segue avante Não sou homem Pra Me arrepender Eu te escolhi Vou te surpreender Mas pra confirmar O valor da tua fé Necessário é Que venham provações Mas estou aqui Cuidando de ti Cuidando de ti Esse deserto vai passar Enquanto isso Tu podes Tu podes chorar Que eu vou Te consolar As pegadas As pegadas na areia São minhas Sou teu pai Te carrego no colo Esse deserto Esse deserto vai Nem ser Nem ser Alguém tão comum Amor Anda na minha presença E ser perfeito Olha pra mim Não tires Não tires os olhos de mim Não digas Estou esquecido Fui eu E eu que te exulti Tu não podes Perder a essência Nem ser Alguém tão comum Anda na minha presença Anda na minha presença E ser perfeito Enquanto isso Tu podes chorar Que eu vou Te consolar As pegadas Na areia São minhas Sou teu pai Te carrego no colo Esse deserto Vai Passar Esse deserto Vai Vai Passar Vale a pena esperar Vale a pena esperar Vale a pena Confiar no Senhor Aleluia! 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 Obrigado.